Fala, povo do YouTube, beleza? Aqui é o Alistair e está começando mais um vídeo do The Conexion Fly. E vocês já viram o novo sorteio, gente? Se vocês não viram o novo sorteio, basta conferir o vídeo da atualização no Minha Black E vocês vão saber, mas de qualquer forma, estará tudo explicado aí na descrição para vocês. Bom, o vídeo de hoje é uma coisa simples. Uma pessoa me perguntou, uma menina, acho que é Amanda o nome dela, é com A, eu não lembro direito, ainda não entrei no Facebook para ver o nome dela. Mas ela me perguntou como é que bloqueava número no Lume, é que ela não estava conseguindo fazer isso. Então, eu fiz, pô, vamos fazer um vídeo que vai que uma galera não sabe e tals e tals. Então, vamos lá. Para a gente bloquear o número, a gente vai fazer o seguinte, é simples, rápido, prático, maravilhoso. Então, eu fiz uma ligação aqui, tem casa, vou segurar e vou dar um seguro e clico aqui, bloquear número. Aí ele pergunta, adicionar este número à lista de bloqueios, você clica em OK e o número está bloqueado. Mas eu vou dar cancelar que eu não vou bloquear o número de minha casa, que eu não sou idiota. Se você pode bloquear a mensagem, aquele número de mensagem filha da mãe, que você não quer receber mensagem, tipo esse aqui, seleção premiada, você está concorrendo, você segura e clica em bloquear número. E ele vai, se você clica em OK, ele vai para a lista de bloqueios. Então, para desbloquear o número, depois que você chegou lá, tá, às vezes, e achou que, pô, velho, eu vou desbloquear o número, porque agora eu quero ele desbloqueado. Aí você vai vir aqui, em filtro de chamada e SMS, você vê em números bloqueados e vai ter os números que estão bloqueados. Aí você segura e clica em desbloquear. Não sei se vocês estão vendo aí. O foco está péssimo, né? Não está dando para ver, tá? Aí vocês clicam em desbloquear. Nossa, está horrível. Deixa eu ver se assim vai. A câmera está totalmente desconfigurada. Mas segurando, vocês vão ver a opção desbloquear. Então, a dica de hoje foi essa, apesar da câmera estar ridiculamente horrível. Mas a dica de hoje foi essa. Então, recapitulando, segurou, bloquear, OK, bloqueia, filtro de chamada e desbloquear, segura, número, filtro de chamada, cadê? Filtro de chamadas e SMS. Clicou, segurou, pronto e desbloquear. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, que também serve de sugestão para eu fazer vídeos. Então, eu vou lá e até o próximo vídeo. Falou!